Bom, e a chegada de um novo tipo de vírus da dengue é uma das causas para a grande quantidade de casos da doença confirmados em Minas. Mas para ajudar nessa batalha contra o Aedes aegypti, pesquisadores estão estudando o comportamento do mosquito e também o da população. Se a população ajudar, as chances de sucesso para combater o mosquito diminuem significativamente. Depois que pegou o dengue duas vezes seguidas, a Fernanda não sai mais de casa sem passar o repelente. Foram dores no corpo, febre de 37,5 a 38,5 e muito calafrio, então se não era uma febre tão alta, mas o calafrio era muito dor de cabeça. Fui ao médico, fiz o exame, deu certo, era dengue mesmo. Aí os cuidados, muito líquido, soro, suco e se alimentar bem que é difícil. Ela mora em Betim. Aqui, a prefeitura vem tomando diversas medidas para tentar diminuir o desconforto das vítimas. Nas unidades de pronto atendimento, salas de hidratação e de coleta de sangue foram montadas para atender a população. Nós também tivemos um grande problema que é a falta de educação ambiental. Quase 80% dos focos encontrados foram dentro da casa das pessoas. Além do mais, precisamos de contratar mais agentes de combate a endemias. O trabalho de todos é fundamental. A população não pode ficar de fora. Quanto maior a cidade, mais chance você vai ter de ter criadouros para o mosquito e mais chance o mosquito vai ter de multiplicar. Quanto mais mosquito tem, maiores são as chances de ter a transmissão desses vírus. E é com a conscientização do povo que Alfenas, no sul de Minas, está conseguindo diminuir os índices de infestação. A gente está abordando o pessoal aqui, entregando o panfleto para eles, como está fazendo também o uso, pode estar fazendo o uso da água sanitária, que é uma coisa também muito importante, que muita gente não tem o conhecimento. E a gente passa para a população e tenta conscientizar o pessoal o que eles podem estar fazendo no seu dia a dia para poder estar diminuindo os casos de dengue aqui em Alfenas. A Fernanda, que conhece a doença, dá um alerta. As pessoas estão falhando. E as pessoas, os moradores, não vou culpar a governante não, porque não é ele que joga o lixo na rua.